O Rio São Francisco Onde os peixes se escondem Pra comer o rocadão Eu vou sair para pescar Me leva a paz Vou enfrentar esta lagoa Cuidado, pai Vou pegar em piranha-viva Cuidado, pai Para encher sua barriga Falou, meu velho Falou, meu velho Velho Chico, meu bom rio Que produz para criar Tuas altas são bonitas Quando é noite de luar A coisa que eu mais recomendo São dos velhos pescadores Que te tiram do vento E canta pra te agradar E a canção é tão bonita Que você fica a escutar Amor, amor, amor Velho Chico, meu senhor Amor, amor, amor Protetor e o pescador Amor, amor, amor Velho Chico, meu senhor Velho Chico, meu senhor Amor, amor, amor Protetor e o pescador E o velho Chico sereno Vai dormir junto com o pai Cuidado, pai Que salve, hein? Isso aí, Ana Tá bem? Tchau